Olá, meus amores, vamos fazer canjica na travessa. Olha aí o milho fresquinho que foi comprado, entendeu? Baratinho, nós estamos agora na safa do milho. Cortei com a faca, tirei, ó, os caroços, grão, coloquei dentro do liquidificador, entendeu? Vamos utilizar um litro de leite, leite de coco, creme de leite e leite condensado, da sua preferência e da sua marca. Coloca tudo dentro do liquidificador, como eu estou colocando aí, ó, leite de coco, uma garrafinha. Aí, o creme de leite pra dar aquela cremosidade gostosa, saborosa na sua pamonha. Quem quer pamonha aí, gente, é uma delícia, né? E o leite, né? Aí, a gente vai remexer, bater, olha, deixei até cair, desculpa aí, gente. E o leite condensado. Vamos bater tudo no liquidificador e colocar três colheres de maizena, da sua preferência. Bata tudo, ó, remexendo, saboreando, fazendo tudo com amor, orando em cima do seu alimento, pedindo pra Deus abençoar esse alimento, pra ser uma delícia na mesa da sua família. E assim, Deus abençoe, tudo vai ser delicioso. E agora, vamos peneirar. Pra tirar os grãos do milho. Já estou no recipiente aqui dessa panela que eu vou utilizar, entendeu? E já estou com ela aqui no fogo, ó. Peguei esse fuê e vou mexendo, 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 até engrossar. Até dar o ponto certo da pamonha. Quando o fundo da panela já estiver soltando o creme delicioso, consistente, que é a pamonha, já estará no ponto. E aí, você vai saborear, ó. Já tirei da panela, coloquei nessa travessa e já está pronto para ser saboreado. E aí, fala de qual estado você é e se você gostou.